Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje cuidado pra mais um daqueles vídeos que eu não gosto muito de trazer pro canal Mas estou trazendo pra mostrar pra vocês mais um escroto que está usando o hacker galera Ele está jogando aí de MSMC e se você percebeu nessas kills que ele pegou aí no começo A MSMC dele não tem recoil algum galera, isso é totalmente impossível cara Ele está usando o grip na MSMC mas mesmo assim não tem como fazer isso cara É só vocês perceberem Ah e antes de mais nada galera, antes que sempre tenha alguém que comenta assim Que o cara nem está de hacker, que não sei o que Assista até o final que claramente você vai perceber Agora ele está jogando de AN aí E fora que ele estava jogando de armas sem recoil Ele também estava jogando com o minimapa infinito cara Eu já vou explicar pra vocês como que funciona Primeiramente eu pensei que ele estava enxergando através da parede Mas vai ter uma hora mais pra frente aí que ele vai tentar varar o cara Só que ele não vai acertar os tiros Então deu a entender que ele está com o minimapa constante Vou mostrar pra vocês como que funciona isso aí Eu não estou de hacker tá galera Eu gravei com o Valt, eu vou até mandar um salve para os inscritos que me ajudaram lá Eu peguei do Private Salve para o Detento, para o William, para o Breze, para o Mac Maníaco Para o Kelton e para o Lucas que me ajudaram a gravar esse pedacinho Lá no Private tem como tu deixar o minimapa constante Vai estar aparecendo agora e como é que funciona Pra vocês verem como é que é esse cara aí Como é que ele estava enxergando Só que em vez do Private ele estava fazendo isso do modo público galera É muito escrotice fazer isso cara Na moral Deixa eu só fazer um negócio aqui galera Eu não sei quanto tempo que eu vou deixar mostrando pra vocês Ah vocês vão vendo um pouquinho aí E do nada eu corto Eu estou continuando acompanhando a gameplay aqui tá Cara, além de o cara usar hacker O cara é camper velho Acho que não chegou a hora ainda Mas daqui a pouco ele começa a camperar Agora, acho que vai ser agora Ele vai ficar ali em cima camperando cara O cara tá de hacker O cara tá de... Ele não tem recoil na arma Ele sabe de onde é que tu tá vindo E ainda fica camperando Olha nessa hora Ele vai ficar camperando aí um tempão Presta atenção galera O cara vem, ele já atira Então ele já sabe que o cara vai vir Agora ele vai... Daqui a pouco ele vai matar um cara lá atrás daquela van branca Fique ligado Que não tem como ele saber que o cara tá vindo lá Mas ele vai seguindo o cara Até o cara aparecer e ele atirar Claramente está de hacker cara Eu reforço isso Se você vem aqui comentar que ele não está de hacker Presta atenção que ele está sim cara Fique nessa hora Matou o cara O cara só aparece e ele mata E o pior de tudo é que o cara é tão escroto que ainda ele morre Mirou atrás da van Não sabe que o cara tá vindo Então pegou uma assistência Agora ele vai matar um lá Ai meu Deus cara O cara é muito escroto velho Eu tava jogando de LMG Nessa partida tá galera Só que sem radar é claro A gente já tinha jogado uma partida contra esse cara aí Aí Tava meio suspeito Mas ainda não deu pra ver assim certinho Aí nessa gameplay Dava pra perceber claramente Eu fui no theater Ou no cinema Como você preferir chamar Pra ver E dá pra ver claramente Que ele está de hacker Eu até mandei uma mensagem Que eu costumo mandar sempre Pra ver se ele ia responder Pra ver se ele ia falar Que eu não tava de hacker Essas coisas Várias vezes eu já mandei Pra mensagem pra hacker E ele mesmo assumiu Que eu tava de hacker A mensagem vai estar aparecendo agora Pra vocês Ele não me respondeu E um outro amigo meu também Mandou uma mensagem pra ele Que tava nessa gameplay aí Que eu Que tava nessa partida Não os que estavam Lá no private Mostrando pra vocês Como que funciona Que era o Lê Ele mandou uma mensagem pra ele Falando que era fã dele E aí ele respondeu Na hora que eu chamei ele De escroto e pá Ele não respondeu Cara É Eu não sei cara Até hoje Eu já trouxe tantos vídeos Mostrando pra vocês Esse hacker Infelizmente cara Infelizmente mesmo Cara Tem esses caras no jogo E eu não entendo velho Qual que é a moral De usar o hacker Nessa parte aí No final agora aí Que vai dar pra você perceber Claramente Que ele vai Que ele tá enxergando Desse modo aí Do minimapa constante Cara Ele vai matar um cara Vindo da janela ali Daqui a pouquinho E o Do nada cara Ó agora Ó Ele já veio atirando Velho Cara Me diz qual que é a graça Velho Esse dia eu vi um cara No facebook Falando que tinha visto No meu canal Um negócio de hacker Era uma daquelas minhas Trolagem que eu fiz E ele perguntou Se eu tinha Não sei o que Aí eu falei pra ele Cara Não usa hacker Velho Só vai se Ele falou que tava Começando a jogar agora No code Eu falei cara Não usa Coisa de noob Isso aí Espero que ele não use mesmo Não é nessa parte Que eu pensei Que ele tava vendo Através da parede Mas não É só o minimapa constante Porque senão Ele teria matado O cara varado ali Mas bom Gurizada O gameplay era essa Se vocês gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar A iniguação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam Dessa escrotice Desse cara Vai aparecer a ideia dele Aí Logo logo Pra vocês Ver se vocês acharem Esse cara Vocês saem da sala Na hora Beleza Então era isso Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau